Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e vamos fazer a questão 147 da prova amarela do Enem 2020. Bora lá, questão do carro, questão legal, questão simples, mas que matou muita gente por conta de um detalhezinho. Vem comigo, ó. Método 250. O que é o método 250? É onde a gente aprende a interpretar os problemas, correto? Vamos interpretar comigo? Opa, ficou horrível aqui. Vamos lá, deixa só assim, método 250. E aí a gente vai sublinhar. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, traz impressoras, lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto a imagem ampliada. Isso serve para nada! A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. Opa, começou a brincadeira, apareceu o número. Um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Usando notação científica, está até marcado aqui, né? Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura e metro? Galera, notação científica, né? Aquele lance de ter que ficar só um número antes da vírgula e tu vai brincando. Não vamos entrar em notação científica, por quê? Essa questão já te dá direto. Agora, onde a galera erra? Você quer 100 micrômetros, você tem 100 micrômetros, e ele diz que um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Então, para você chegar a quantos metros são, você vai ter que pegar 100 vezes, né? 100 micrômetros, 100 vezes um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Muito cuidado, é aqui que muita gente erra. Milionésima parte não é dividir por mil. Se fosse milésima, milésima, mil. Milionésima, milhão. Então, você vai dividir por um milhão. Você pega isso daqui e divide por um milhão. Um sobre um milhão. Três, né? Três, quatro, cinco, seis. Vai pegar 100. Aí, o que é que tu vai fazer aqui? Vai cortar os dois zeros. Olha que lindo. Muita gente caiu, né? Não caia mais, meu filho. Um sobre... Aqui fica um, dois, três, quatro. Um sobre dez mil. Beleza? Galera, aí matou a questão. Vamos matar a questão sem queri, queri, corococó. Pra você não errar mais, nunca mais isso daqui. Deixa eu mudar aqui a coisa. Pra você não errar mais isso daqui, o que a gente vai fazer, galera? Pessoal, repara que as opções estão tudo com expoente negativo. E realmente, por que fica com expoente negativo? Porque quando você divide por base dez, o expoente fica negativo. Dividir por base dez, se tu quiser colocar pra cima, o que que faz? Fica negativo. E é muito simples. É só você contar os zeros. Quantos zeros tem aqui? Quatro. Então, isso é dez elevado a menos quatro. Qual é a única opção que tem dez a menos quatro? A letra C. Marca o V da vitória. A letra C. Acabou. E por que fica um vezes dez a menos quatro? Um vírgula zero. Porque a notação científica, ela é algo desse tipo. Sempre tem um número, vírgula ali, fica um só, e o resto fica tudo em negativo ou positivo. Tanto faz. Beleza? Geralmente fica em negativo. Beleza? Show de bola. Maravilha. Não erre mais essa parte da milionésima. Anota-se. Você é aluno do grupo dos cinco por cento do nosso curso do Enem. Continua vendo as correções aqui e revise quando necessário. Não esqueça disso. Chegamos na parte de correção de prova. Se você tá vendo no YouTube, bota aqui embaixo pra mim, nos comentários, se tu caiu ou não na milionésima. Eu quero saber. Valeu? Tamo junto. Pra cima dele. Até uma próxima questão aqui no nosso curso ou no nosso canal no YouTube. Show de bola? Um abraço. Até lá.